Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu acredito que é uma dança que se tornou a na jogada. O que é? Biá, por isso que o cara não se perde. É muito difícil. Tudo isso é um saíno. Abyt-in-cîná. Abyt-in-cô-reia. Cá, vocês podem pedir uma pessoa que nos dá. Sim,Beat-se sou Jair já evio. Agora, qual é o valor de 100mar a de 10. Elis, oiья né não sei? Making eleito. Quem eleito é independentemente perguntando, E dessa pessoa que vem eleito. Lہz que oi Mas, oi, 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 oi. Com certeza! Ah, já está! Então, oi, 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 oi oi, 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 oi! Então, oi, 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 oi. Então, oi, oi. Obrigado!